Já pensou em fazer uma live e mostrar o seu evento para o mundo? A produtora Micro Ondas tem a solução. Trabalhamos com toda a produção audiovisual do seu evento e exibimos em todas as plataformas e redes sociais. Temos os melhores equipamentos e câmeras 4K para entregar vídeos com qualidade e resultado profissional. Nosso telefone é 11-3654-2008. Ligue e agende uma visita.